E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão Vai! Chama! Vixe! Campinzeiro apaixonado do Guga Se é mais uma do DJ, já sabe! Simba! Eu ouvi pro Brasil! Oh, você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo Te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser neném Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui Te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Aquela chupadinha que tu tem Bota bebê, bota bebê Você não vai sempre É mais uma pro Brasil Pode espalhar que explodiu É o DJ Kuga, é o DJ Ives Já sabe que é Rix Rapizera apaixonado do Kuga Cara do Tik Tok É o DJ Kuga